Bom dia meus telespectadores, eu sou o Léo do canal do Léo SS, estou aqui hoje para trazer minha mãe para a segunda dose da vacina galera, é aqui em Ságio, na segunda dose da vacina. Estão acompanhando aí? Galera, um bom dia, quem curte o canal do Léo SS, um salve, um beijo, um abraço. E aí a segunda dose está chegando aqui e as coisas estão normalizando para aquelas pessoas que já tomaram a sua dose. Então galera, vocês estão acompanhando? Já tem pouca gente, muita gente já vacinou, inclusive minhas tias também já. Ó o Silvio também já vacinou, a mãe já está ali perto lá, mas tem que ir ver, filmar né, mostrar né. Vamos lá. E está fazendo frio aqui, estou com duas camisas galera. Aí mãe, aí na fila, né. Para a segunda dose aqui em Santo Domingo de Jesus galera, não perde. Se sua cidade estiver tendo vacinação, vocês se comunicam, compartilhem, passem para a gente que a gente quer ver também, tá. Como está a sua cidade desenvolvendo, como está a sua cidade depois da segunda dose. E eu vou estar indo na rua também, na feira livre, para mostrar para vocês, depois da segunda dose da vacina, a cuidar de gente, trabalhando e ganhando o seu pão de cada dia. Só começou, cortei o cabelo galera, para vocês, do canal. Para ficar bem intuitivo, bonito para vocês. Esqueci o boné. Mas, precisamos aí, amanhã lá. Olha lá a fila. Tem que filmar, mostrar se não é água, né, como é que funciona. O cara disse que essa lupa, que essa máscara aqui, não embaçava o óculos. Mas, eu tenho um negócio de claridade nos olhos. Mas, é isso aí. Vamos lá. Vocês estão acompanhando aí, a segunda dose da vacinação aqui, em Santo Antônio de Jesus. Para as pessoas, mais idosas, vai ser de 60, 60 e poucos anos. Aí, minha mãe já vai. Vamos lá. Tá, já tá não? Eu sou do Léo, do canal do Léo SS. Preciso do apoio de vocês. Se inscreva, compartilhe também. Tô aqui, apoiando minha mãe, na vacina da segunda dose. E a galera tá acompanhando aí. Lá em Portugal, lá na Tailândia. Vamos mostrar, todo mundo, para vocês, que aqui em minha cidade também, já chegou a segunda dose. Não perde, acompanha aí, ó. E ainda pedi inscrição para a galera, você viu, né? Tem que ser assim mesmo. Tem que pedir, porque eu sou cidadão, só uma companhia. Olha aí, minha mãe já tá sendo vacinada, né, galera? Já foi vacinada, a segunda dose. Tá vendo aí? Então, galera, se inscrevam, compartilhem, comentem. Eu preciso muito da ajuda de vocês, lá no canal do Léo SS também, né? Fui!